oi pessoal, oi os dois do bem, sejam todos bem vindo de voltar a meu canal, para quem é novo aqui meu nome é Regina se está a vontade minha casa, sua casa pode me ajudar aqui a organizar essa confusão toda, no vídeo de hoje vocês já me falaram gostam de ver a cozinha então no vídeo de hoje eu vou fazer um prato típico angolano, entre aspas, fazer funs com molho de berinjela, vou meter também espinafre e vou fazer carne de estufada com panela dançada então fica ali do outro lado, passei um vlog porque tem que arrumar a casinha ali um pouco olhe 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 ol Não vou deixar aquecer o olho, porque eu tenho medo que me salte e tal, vou meter tudo ali, vai fazer a magia, né? Espero que essa música não me traga problemas com direitos autorais. Mano, por favor. E aí, eu sou da lei da igreja, né? Tá me dá vontade de cobrir um pouco isso daqui. Vamos ver se isso aqui serve, se não... Ah, vai bem. É, você vai com o vapor, ele vai... A cebola pra molho de... que a gente come com funge, eu preferio cortar a cebola em pulos, não vou pôr muita cebola. Boa noite! Boa noite! Amém. O tomate já está. O tomate já está. Minora o meu fogão sujo, depois eu lavo quando eu terminar de cozinhar. Então aqui já tem a carne, já puse aqui, vou deixar só dar uma fervorinha de nada e depois vou pôr a tampa, vou deixar ferver e já tem a panela onde eu vou fazer o refogado da berinjela com espinafre. Então, vou deixar só fervor por um instante. Outro um pouquinho de caldo. Eu caldo uso três, quatro vezes. Aqui na Itália as coisas ao invés de avançar, me empurra e como sempre. Vocês acreditam que até para fazer um currículo, você precisa fazer agora a marcação. Antes era só e agora é por marcação. Vai me ligar para mim que tem uma marcação para dia 4. Eu tenho que pôr a experiência que eu trabalhei, acabei de terminar aqui na Amazon. só vou no dia 30 às 11 horas, até para fazer um currículo. Lembrando que nós é agora igual que a esquina, você vai onde tem um cider café, você faz o teu currículo e está tudo mais. Eu prefiro que a comida tenha menos do que mais para mim. Eu vou fazer um currículo. Eu gosto bem dele. Esse é o meu jeito. Eu vou fazer uma ferruzinha e lavo com água morna. Depois que eu termino a água morna, meto dentro de uma fogada. Ficou bastante, precisa tirar muita vida aqui. Enfermero, hoje ela está para valer aqui. Aqui, eu não vou meter água. Vou deixar que a carne ferva com a água dela, mesmo ali do tempero. Vou deixar a pele. Vou só meter o volume mais baixo, mais romântico. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Cadê uma semana que eu voltei? O vídeo seria fazer esse prato aqui. Fico, encontrar espangolando, manter todos os ingredientes. E arrumar a casa. Mas o nosso sobrinho, o telefone, já deu de novo com aquela maninha dele. Não vai ser sol fazendo esse prato. Só isso. Tá? As fonegas até me deram. Espinazos. Só dá aqui umas batidinhas. Viram? Fui bastante, né? Estava cheio. Fui bastante, mas perdeu. Luchou. Com essas batidinhas aqui. Porque eu não cortei elas. As folhas então. Eu uso essas batidinhas que é para ficar mais bonitinhas na panela. Eu uso essas batidas. Eu uso essa batidinha. 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 Mas, viu, garanto? Que essas coisas que a gente compra nesse país aqui. Essas batidas, eu comprei num sábado. esse sábado pra hoje. E olha, já está assim, mamãe minha, Cristo Santo, nada, já servei todas elas para que não vá no lixo, isso aqui, nossa, isso tem que ser agora, já tem bolor ainda agora, o campo províncio que vem tendência as coisas que apodrecem assim, estalar de leite, e agora é hora de fazer os fumes, deixei a água aquecer um pouco, quando começam a sair as bolhas, eu já fui metendo a semola, 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 e vai fazendo isso, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando também, tá, isso é para brasileiros, não vou darmos isso aqui para tudo de dia a dia, apesar que tem pessoas que não sabem fazer, também podes dissolver isso aqui, se a água estiver muito quente, para não criar bolhas, podes também fazer isso aqui, que no sul chama o LL, pode dissolver, podes dissolver, é, a papa, numa, numa, numa tigela, com água fria, e depois entornas na panela, onde está a água a ferver, ou que está muito quente, para não criar bolhas, tá, quando criar bolhas, não fica bonito, não é mesmo, então, já fiz a mistura, já dá toda uniforme, mistura, ó, sem bolhas, então, eu vou deixar ferver, tem que deixar ferver, tem que deixar ferver muito, muito mesmo, estou fervendo perfeitamente, o molho de vangelas ali, o funge, vou fervar só mais um bocado, para apurar bem o molhinho, e é isso aqui, uma beleza, já fervou, já fervou, ai, ai, já fervou bastante, melhor meter na boca mais pequena, antes que eu queira, então, aqui está, agora, como já ferveu bastante, agora podemos meter um pouco, tá, um pouco, ok, fiz isso, e faz o mesmo movimento que você fez, na primeira, que eu fiz, bem, que você fez, parece que estamos a fazer junto, este é o resultado final, temos a carne estufada na panela de pressão, temos aqui o molho de vingela, com espinafre, tomate, cebola, tudo, tudo junto, e temos ali, o nosso funge, então, este é o resultado final do almoço, gostoso, com bastante vitamina, e super nutritivo, espero que tenham gostado do vídeo, se você chegou até aqui, muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo, beijinhos para vocês, bon appetit!